E aí, investidores e investidoras. Bom, vamos lá, pessoal. Trazendo esse vídeo aqui pra vocês, depois dessa queda aí que teve no mercado de criptomoedas, vou comentar com vocês aqui o que eu acho dessa situação aqui que está acontecendo nesse momento, beleza? Lembrando, não é recomendação de investimento. Bom, tem aqui essa conta aqui no Twitter, da Glassnode, acho que é assim que se pronuncia, se não pronunciei errado, peço que vocês me desculpem aí. Mas, enfim, olha só, essa postagem aqui deles, eu vou traduzir aqui no português, pra vocês entenderem. Mais de 7 bilhões em perda de Bitcoin foram, aconteceu aí nesses dias de queda, que foi até lá os 17 mil dólares. Olha só, ao longo desses últimos 3 dias, 555 mil bitcoins mudaram de mãos, aqui, entre 18 mil e 23 mil dólares. Vou mostrar pra vocês mais essa postagem aqui, essa daqui, com esse gráfico aqui, eles conseguiram marcar o seguinte, que muita gente comprou no topo lá de 69 mil dólares, e muita gente vendeu no fundo de 18 mil dólares, ou seja, 75% de prejuízo. Pessoal, a gente só perde se a gente vender. A gente fica no prejuízo, mas a gente só perde se a gente vender, se a gente esperar valorizar de novo. Pode demorar muito, realmente, pode demorar anos, dois anos talvez. Olha isso aqui, aqui tá o topo, 69 mil dólares. Deixa eu colocar aqui em outra cor pra facilitar pra vocês enxergarem aí. Aqui tá o topo, 69 mil dólares. Vou pegar até aqui embaixo, tem mais ou menos aqui no candle, 74, 75% de perda. Aproximar aqui a tela pra vocês. Tá vendo aqui? Então, assim, o que eu tinha passado pra vocês em um outro vídeo aqui? A gente tá aqui no tempo gráfico diário, ok? Vou colocar aqui o indicador de... Vou colocar só o RSI só. Vou tinha passado o seguinte aqui em um outro vídeo pra vocês. Tá vendo aqui que ele saiu aqui, o RSI saiu aqui, depois saiu aqui de novo, e saiu aqui, saiu três vezes. Ficou sobrevendido três vezes. Como o Bitcoin é muito volátil, a gente pode pegar e pode deixar isso, vamos dizer isso, de uma forma mais conservadora. Ou seja, mudando aquela linha de baixo, que tá em 30 pontos, é essa daqui, pra 20. É só a gente clicar aqui, ó. Tá vendo como é que ela desceu lá? Com isso, você vai reparar o seguinte, que serão poucas as vezes que ele vai tocar, e muito dificilmente ele vai sair dessa linha. Ok? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil acontecer. Porém, aí a entrada seria mais segura, entre aspas, vamos dizer assim, porque olha só, ele tocou aqui, ó. Quando o RSI tava aqui em 20 pontos, antes disso ele só tocou aqui, depois que ele tocou, ele subiu, ó. Pegou aqui, ó. Ó, 40% de lucro. Só que são pouquíssimas as vezes que ele toca aqui. A outra vez que ele tocou, aqui ele não tocou, chegou só perto, ó. Foi em 19 de maio. Mas a outra vez, foi só aqui, ó. 2020, março de 2020. Ou seja, fica mais conservador, fica mais seguro, porém demora muito a chegar ali. Ok? Tenha isso aí em mente. Caso você vá configurar dessa forma que eu tô te mostrando. Então assim, na minha opinião, tá bom de entrar, mas pode cair mais. Beleza? Pode R aí até os 15 mil, a gente tem que ver como que ele vai se segurar aqui. Um outro player, se a gente mudar aqui, o gráfico semanal, tinha falado que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Não sei o que vocês acham, ó. Não tá tão parecido assim, não. Olha só, ombro, cabeça, ombro. É isso aqui. Seria esse padrão gráfico aqui. Só que ele não fica perfeito. Ó, tá vendo como é que a linha tá aqui um pouco pra cima? Ele fica perfeitinho, então. Tá vendo? Nesse caso aqui, seria o ombro, cabeça, ombro invertido. Mas enfim, vou traçar a linha aqui com vocês. Seria mais ou menos isso aqui. O que vocês acham? Depois que essa figura aqui aparece, o preço despenca. No gráfico semanal, eu tava mostrando isso já. Mas é o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é realmente ombro, cabeça, ombro ou não? Ou é viagem isso? Eu vi um player falando isso aqui no mercado. E também queria mostrar pra vocês esse indicador aqui, é o índice de medo e ganância. É muito difícil o pessoal ficar aqui embaixo. Quando tá aqui, esse indicador, ele mostra aqui o mercado todo está com medo. Ou seja, um bom aumento pra comprar. Quando tava lá em 69 mil, isso aqui tava muito, tava aqui no talo. Tava muito, não chegou a bater em 100, mas tava perto. Quando tava com o preço aqui, nesse pico aqui de 69 mil dólares. E mesmo assim, muita gente tava comprando ainda. Então você tem que avaliar aí. Se você comprou aqui e você não vendeu, provavelmente vai demorar a voltar aqui, tá bom? Tenha isso aí em mente. Agora, pra você que tá entrando agora no mercado, você já vai e já ir conseguir pegar um bom preço aqui se você for comprar diretamente o Bitcoin, ok? Isso na minha opinião, mais uma vez, não é uma recomendação de investimento, como eu havia falado lá no começo do vídeo, beleza? Então vou deixar o link aqui abaixo no curso Viver de Cripto pra você que quer aprender as estratégias e poder estar lucrando aqui no mercado. Show de bola! Deus abençoe a vocês, valeu! Tamo junto! Tchau!